Acabei de gravar o vídeo do pré-treino, foi absurdo, eu andei muito O pré-treino realmente dá um gajo pra tu andar Eu ainda tô com gajo pra andar, dá pra ver no jeito que eu tô ainda, tô tipo Vambora Só que minha perna não tá respondendo mais E normalmente o pré-treino é bom por isso A primeira parte do corpo que desiste é a sua mente Então o pré-treino te ajuda a ser manter focado também E, mano, com vontade de fazer Tira o teu cansaço, né, mano? Ah, faz sentido E tipo, eu já tinha visto a galera falando isso Eu pensei, ah, ele vai dar energia, eu vou... Só que não, mano, é realmente ele... Ele te deixa ativo mentalmente, tá ligado? Você não desiste da sua... Por exemplo, agora, eu queria... Só que a perna não funciona mais, tô tentando, acho que a gente não tá saindo do chão Quem não ouviu minhas músicas aí, dá um check lá Eu lancei mais um exemplo tocando guitarra no prédio Eu não quero que você me entenda Não use droga Só venda Fique na escola Não faça o bebê Reage a um assalto Eu confio em você Ele é um mau exemplo O filho não acompanha Falou o pai que bebe O filme bate na mãe Fala mal de mim Mas só faz cagada Pelo menos eu gosto de salada Pelo menos eu gosto de salada Foi mal jogar na sua cara Eu sou um mau exemplo Eu sou um mau exemplo Agora a gente vai ter que fazer um parkour pra fugir daqui Meu carro tá ali, ó E a gente vai ter que pular aquele muro ali bem alto Com muitas coisas da Growth Na caixa Que tá aberta E não dá pra fechar a caixa Bom, deu pra andar bem A pista aqui é bonita pra caramba também Foi perfeito É, já quase sete e meia A primeira coisa que eu fiz no dia foi dez horas da manhã Ir no fórum Processar um Ó, as paradas da Growth estão aqui Tá tudo bonitinho A gente vai sair agora Vai ser difícil sair com isso aqui Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei E o que você deveria comprar Se você nunca comprou suplemento na vida Primeira coisa é um whey protein Bota aí na sua lista Bota o sabor que você quiser Mostra aí os sabores que tem Tem milhões A segunda coisa que você tem que ter no seu carrinho Obrigatoriamente É uma creatina A creatina é o suplemento mais falsificado do mundo E na Growth a gente tem certeza que ela é a melhor qualidade Porque a Growth é uma fábrica Você compra direto da fábrica Então fica muito mais barato É como se você comprasse pra revender A creatina melhora muito na força É um suplemento crônico, né? Você tem que ir tomando todo dia pra vocês E sentindo mais forte Ele melhora até o raciocínio, mano É bizarro isso Parece pequenininho Mas olha o tamanho da dose Tipo, olha um scoopzinho desse Olha o tamanho desse scoop, tá ligado? É minúsculo E aí você usa o quanto você precisar de creatina Eu tomo dois scoopzinhos daqui Isso aqui dura muito tempo Whey creatina Tail de front Barra de proteína agora É a terceira coisa mais importante Eu comprei duas caixas Era insuportável Toda vez que eu ia andar de skate Eu precisava comer alguma coisa Que não me deixasse pesado Pra eu conseguir andar mais tempo E me desse energia E aí eu sempre comprava barra de proteína Tipo, no posto de gasolina Ou no mercado Só que as barras de proteína Elas são em média Tipo, 15 reais Pelo menos aqui no Rio Onde eu moro Moro num lugar caro E eu falei Cara, eu preciso comprar Barrinha de proteína E aí eu comprei duas caixas Como eu já comi várias Já tá acabando Mas vem 12 barrinhas de proteína Em cada caixa Essa aqui é de cookies Essa aqui é de morango com chocolate Várias barrinhas de proteína Na Growth Eu peguei essa aqui porque Elas são a mais simples Né? Mas elas tem Tem pouquíssima gordura também 9 gramas de proteína Bastante proteína Pra uma barrinha tão pequenininha Não me deixa pesado Já me dá uma energia a mais Pra eu andar pelo menos Mais uns 40 minutos Quando eu preciso Porque, cara Eu sou intenso, né, mano? Então tipo, eu ando Mano, é É loucura Não é É completamente diferente de academia, mano É como se Não tem nada comparável também Não é nem uma maratona É tipo, como se fosse uma maratona Só que você Correndo desesperado Muito, sei lá, mano Não tem Skate é uma parada única É muita força Muito impacto Então isso aqui me ajuda muito Te deixa satisfeito E com mais energia Isso aqui é bizarro Sabe quanto é que custa isso aqui, mano? Normalmente é 15 reais uma barrinha, né? Isso aqui vem 12 Isso aqui custa 28 reais, mano Essa caixa custa 28 reais com 12 Ou seja, não dá nem 3 reais por barrinha Bota a conta aí na tela, mano Isso sem contar o cupom Você ainda vai usar o meu cupom Guerra Pra ganhar desconto E você vai ganhando cada vez mais desconto E cashback Então, mano Dá pra chegar até quase 15% de desconto aí Se eu ir comprando Mano, é ridículo É bizarro Essas são as 3 coisas básicas Que você tem que ter no seu carrinho Pra recuperar minhas proteínas aqui Eu não perder músculo Tomar meu wheyzinho agora Vamos provar isso aqui, mano Eu não tomei ele ainda O cheiro é muito bom Tem um pouco de pré-treino aqui ainda Na minha coca-teleira Vamos misturar com tutti-frutti Tutti-frutti chocolate Quantos ml que eu tenho aqui? Choco-frute Eu vou fazer um whey de creatina Creatina eu tomo todo dia 100% todo dia Faz efeito crônico Então você não pode parar de tomar E dá muito mais força E aí literalmente é o suplemento Mais bem avaliado do mercado É a creatina Mais comprovado cientificamente E agora vamos tomar o nosso wheyzinho Da growth 2,5 Vamos botar 1 2 3 Esculpas Sabe qual é o foda de fazer esporte intenso No caso é um cardio intenso, né? Porque não tô fazendo musculação aqui Se você não ingere as proteínas Na quantidade certa no dia, mano Você se emagrece muito Faz perdendo músculo Ah, tô emagrecendo Só que se você não toma Eu tento tomar perto de Por volta do dobro do meu peso Em gramas, né? Então seria tipo Eu peço 60 quilos 120 gramas de proteína no dia Uma das vezes aqui tem 26 gramas de proteína Deixa eu trabalhar aqui Mas o bom do whey É que ele te dá proteína Pra você não perder músculo Ele não te dá gordura, né? Então é diferente de você comer um ovo Que tá cheio de gordura Ou uma carne Ou até frango Frango tem bastante gordura, né? Ou comparado com o whey Esse é o jeito de você Emagrecer e não perder músculo Bom Não tinha provado isso ainda Esse aqui tem um gostinho mais suave Esse aqui é isolado É pra quem tem problema com lactose Tipo eu Se você quiser um whey Pode pegar o concentrado Que é o normal Pra maioria das pessoas, né? Aí tem Esse isolado Tem mais um outro whey Que é o hidrolisado Que é pras pessoas Que tem problema de digestão Que ele já vem Ele já vem praticamente digerido, né? Tipo, já vem Não, ele já vem É que eu esqueci Ele já É que eu pensei nisso Só que eu falei Ele não vai falar isso Ele já vem quebrado Pra você digerir mais fácil Eu não sei como é que eu falo isso De um jeito técnico Do certo Mas ele é muito mais fácil de digerir Então você não se sente cheio Esse aqui também não Provavelmente Não tô provando agora Eu me sinto cheio Se eu tomar o concentrado Por causa da lactose Mas quem não tem problema com lactose É o normal O concentrado É mais barato que isso aqui Bota o preço dos dois aí na tela Tá concentrado Tem o isolado Esse aqui tem um pouco mais de proteína Tem 26 gramas O concentrado tem por volta de 23 Vou ter que tomar a creatina hard core Hard core, tá? Tá acabando nossa água Era pra eu ter botado junto A bateria também Vai rapidinho que já tá na grande Era pra eu ter tomado junto Mas eu já tô tão cansado Olha É suave tomar assim, né? Julião, eu fico orgulhoso de você Eu acho que eu vou começar a tomar assim Mas a creatina ou o pré-treino que ele fazia isso? O pré-treino O pré-treino É, sei lá, né? Parece que o negócio dissolveu instantaneamente Creatina não tem sabor nenhum Como se eu estivesse tomando água normal Não tem gosto de nada Eu sempre boto junto com o whey, né? Porque eu tô tão cansado Mas eu só boto aqui os scoopzinhos Boto a creatina, boto o whey É o que eu tomo todo dia Levo uma barrinha de proteino pro rolê Hoje usei o pré-treino Porque isso aqui tá absurdo, mano Isso aqui a gente tá em outro nível A gente vai fazer um parkour agora Pra fugir da pista A gente tem uma ajuda hoje Porque eu vou ter que pular um muro Com duas caixas pesadíssimas Ah, isso aqui não é pesado não Isso aqui vai ficar pesado em nós Isso faz ficar pesado Isso aí, não faz ficar pesado Vou pular de um penhade, filho Ah, nada melhor pra fazer suas pernas voltarem a funcionar A gente tem que ir na manhã Porque já tomei vários esporros aqui É aqui Não é seguro de escalada não, p*** Ué, como é que eu vou entrar, então? Ô, irmão, não pode fazer isso aí não, cara Eu tô só entrando, só Tão entrando com aquela porta, né, cara? É, então abre a p*** do portão, p*** Pode ligar isso aí? Pô, pra minha segurança eu fico gravando Tá com a segurança? Tá, então eu vou falar Aparentemente tá suave, meu carro tá ali, aquele ali, ó Meu carro tá ali, eu vou ter que pular esse penhacho Já deixou o like aí, já compartilhou O Breno vai ficar aqui e eu vou embora Agora é que o parkour acontece, rapaziada Pô, tem um buraco aqui que tu faz por cima Prefiro por cima Bom, eu vou descer aí você me passa as coisas Faz o hang, boa Vou botar bem retinho aqui Abre, abre Tu vai pular e pegar Vai dar um kick, beleza? Ó o parkour, eu falei que o parkour A outra que é mais pesado Nossa Nossa, pesado Nossa, os dedinhos seguraram Valeu, obrigado Salou pra caralho Tamo junto, Titi Clica nesse vídeo aqui, você já viu Clica no outro Vai na maratona, vê lá os vídeos no Diego Guerra Tudo que a gente gravou aqui hoje Rapazes, tamo junto Valeu, Titi Valeu, Titi